Música Cerca de 120 pessoas receberam os certificados. Os alunos participaram dos cursos de pintura em obras, panificação, refrigeração, informática, mecânica e libras, destinados a pessoas de baixa renda do município. Sim, é mais uma etapa de curso que nós estamos encerrando. Esse ano já tivemos duas formaturas, já estamos enterando a terceira. E até o final do ano nós vamos ter mais outra turma também para ser trabalhada. Hoje nós estamos encerrando com esses cursos que foram feitos, dados pela escola Senai. A secretária ainda destacou que o curso de libras foi o primeiro realizado no município. Sim, principalmente nós tivemos o curso de libras, é o primeiro curso que é dado aqui em Rolim de Moura pela Secretaria de Assistência Social. Eram 16 alunos e esses 16 alunos foram até a reta final. E eu fiquei surpreendida quando o Estado abriu um concurso emergencial. Só tinha uma pessoa aqui em Rolim de Moura que tinha feito em Cacoal. Só ela que foi chamada para trabalhar. Hoje não. Hoje nós já temos 16 alunos para ir para o mercado de trabalho com esse curso de libras. Além dos alunos dos cursos profissionalizantes, estiveram presentes também os integrantes do ProJovem, que também receberam certificados de cursos realizados dentro do programa. E hoje estão se formando os adolescentes de 15 a 17 anos que participaram do primeiro ciclo. Então hoje estão esses adolescentes que cerca de 70% já estão no mercado de trabalho. O ProJovem é um programa do governo federal que oferece oportunidade de qualificação profissional a jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A gente trabalha mais nesse sentido mesmo. Tenta ser amigo, tenta ser companheiro mesmo, para que eles se sintam importantes, acolhidos. E assim, essas atividades socioeducativas a gente trabalha com temas transversais. Por exemplo, juventude de meio ambiente, juventude de cultura, juventude de esporte e lazer. Dentro desses temas, a gente aprofunda com eles. Por exemplo, juventude de meio ambiente, a gente plantou aquelas mudas de árvores lá na Cidade Alta, subindo. A gente fez uma passeata. A solenidade de entrega dos certificados aconteceu no Teatro Municipal e contou com a presença de diversas autoridades. Tchau. 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 Tchau.